Trouxemos a Miriam Leitão aqui já, Juliana, para falar mais sobre esse assunto, porque a gente sabe que o orçamento é peça-chave de qualquer governo para definir gastos prioritários. Agora, Miriam, bom dia, o que está faltando esclarecer nessa história? Bom dia, Juliana, mais uma confusão em Brasília. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Olha, existe uma relação normal entre executivo e legislativo que passa pelo orçamento. Existem emendas que são feitas pelos parlamentares, em que eles podem dizer para onde vai o gasto. As emendas parlamentares, por exemplo, cada parlamentar, independentemente de ser do governo da oposição, pode indicar até 8 milhões. Tem também as emendas de bancada e tem as emendas que foram criadas recentemente, as emendas de relator e que, no ano passado, o presidente vetou. Mas o fato é que fez parte dessa negociação. O que o Estado de São Paulo está falando é de uma outra coisa. Ele está falando é que tem emendas extras, tem umas cotas dadas para alguns parlamentares. Ele analisou 101 ofícios de 37 parlamentares no Ministério do Desenvolvimento Regional e que indicavam valores, muito acima disso, para serem usados em determinados locais, em determinados seus redutos eleitorais ou não. Então, esse manejo irregular é que está sendo objeto agora da reportagem. Eu conversei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele nega as irregularidades e diz que estão fazendo confusão, que isso são apenas as emendas parlamentares. Mas o problema é que, nos últimos anos, o orçamento tem ficado mais confuso. O orçamento desse ano, por exemplo, é particularmente confuso e cheio de defeitos e a gente conversou aqui sobre isso. A execução do orçamento também está ficando pouco transparente. E quando sai a transparência, entram as irregularidades. Esse é o risco aqui, porque esse assunto já é naturalmente complexo. Quando ele fica menos transparente, então é o começo das irregularidades. Por isso é que o TCU deveria receber, tomara que receba, a representação do MP junto ao TCU para investigar. É o órgão principal, porque é o órgão de controle do orçamento, Ana Paula. O que mais te chamou a atenção nesse chamado orçamento paralelo? É que uma coisa que me chamou a atenção é que os valores são muito altos, um valor para que cada parlamentar está manejando. Porque se fosse a emenda do parlamentar, a emenda individual, seria até 8 milhões, como eu disse. E tem valores que chegam a 100 milhões ou mais do que isso, que é manejado por determinados parlamentares. Ao todo, são 3 bilhões nesses 37 casos que o Estado de São Paulo olhou. O outro é isso, é o valor muito maior quando 500 milhões foram destinados à compra de tratores, retroescavadeiras, esses equipamentos agrícolas. E eles estão num valor muito mais alto do que o valor de referência. Tudo bem, o que o Ministério disse é que é apenas um valor de referência, mas 300% ou mais é muito alto. Então, sim, os órgãos de controle devem olhar o que está sendo publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, Ana Paula. Ok, obrigada, Miriam.